Continuidade, senhor excelente, senhor deputado Carlos Souza. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero, apesar de tudo, dos vetos, apesar de não se votar o orçamento, apesar de não se votar determinadas proposições importantes para essa casa, eu quero pedir, senhor presidente, a inclusão na ordem do dia da PEC nº 555, que revoga o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 41 de 2003, senhor presidente. Desde 2003, que os trabalhadores brasileiros aposentados desse país, que passaram uma vida contribuindo, enriquecendo, ajudando a engrandecer esse país, pagam a Previdência Social como aposentados. E isso é um tipo de matéria de proposição que a mesa deveria acatar para que esse plenário pudesse votar e a gente não penalizasse o aposentado brasileiro, porque hoje a aposentadoria, para ele, é uma penalização. Ao invés, deveria ser um prêmio, senhor presidente.